Mais dois aqui, que música que é cantar É, deixa eu ver São aquele galerão No seu dever Como é que é aquela assim? Ela lhe vou ter nada Todo é que eu e ela E disse quem encontrou E outra pessoa Chora, né? Vai, Magda! E eu sou E eu sou Uhul Isso aí De novo Isso aqui hoje E, e De novo Vamos juntos Eu quero um lá menor Me dá um lá maior Quero ouvir Gente Essa canção Senta a mão Uhul Matosinho Vem esse aqui Bota no pedestal Vem 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 Ajuda aí Gente Vem 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 Up Eu amo você, eu amo você Pra que ele dá um pouquinho, né? A outra é... Continua, continua, bota o palco Segura Chocam a bala firma, vai 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 Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Eu quero que risca o meu nome da sua gente Amém. 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 Obrigado. É uma tosera! Uh! Vai! Tira o ganho do chão! Vai! Sai do chão! É uma brinca, mulher. Uh! Ei! Ei! Uh! Uh!